Agora a gente vai ter uma participação de uma pessoa que sempre vai deixar saudade Ela não sabe se produzir Não sabe escolher a cor do batom Ela não faz ideia do que vestir Tá doida pra pôr o seu moletom Pra ficar no quarto deitada na cama Se escondendo do mundo e de quem te ama E fez da internet sua melhor amiga Fugindo da realidade da vida Ela não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorri mais bonita ainda Só que ela não sabe Que pra te ver feliz eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Solta a voz com ele agora Volta com o vestido e o mar não perder E ferimenta se olha no seu Pra gente sair e roda com a roupa Você fica ali e roda com qualquer coisa Mas se não quiser Fico aí com você Que pra te ver feliz eu faria de tudo Que pra te ver feliz eu faria de tudo Pra mudar seu mundo Solta a voz com o seu mundo Solta a voz Cristiano Que pra te ver feliz eu faria de tudo Que pra te ver feliz eu faria de tudo Que pra te ver feliz eu faria de tudo Que pra te ver feliz eu faria de tudo Que pra te ver feliz eu faria de tudo Que pra te ver feliz eu faria de tudo eu faria de tudo do seu lado do seu lado do seu lado do seu lado Obrigado.